Fala galera, Marcos, nada beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Bom, eu vou ensinar a vocês a fazer aquele novo modelo de base, né galera? Que é a base mais linda do servidor, né? Quando você fizer essa base aqui, pode ter certeza que o mapa todo vai ficar apaixonado nessa base Bom, galera, eu não vou fazer ela base bunker, tá? Vou fazer ela normal Só você vai colocar aqui as quatro fundações, tá? Vou fazer ela parede dupla, igual eu vi aquela lá do mapa Só não vou fazer ela bunker, tá bom? Lembrando, né galera, base hoje em dia tem que fazer grifada no gabinete Porque senão você vai tomar o famoso guide pelo gabinete, tá? Por causa de hack, tá galera? E lembra sempre de colocar espinho também nas fundações aí, tá bom? Vou colocar a minha parede aqui Se você não entender, você pode voltar o vídeo aí também, tá? Pode voltar o vídeo, pode colocar mais lento pra você assistir mais devagar Não dá pra deixar muito a velocidade normal, galera Porque senão o vídeo fica bem complicado aqui, tropa Aí fica um vídeo de uma hora, duas horas aqui aí Pra upar esse vídeo pro YouTube demora aí 3, 4 dias, né? Lembrando que eu moro no Mato Grosso, né galera? Então a internet aqui é um pouco precária, né bem? Não importa a internet que você coloque, galera O problema aqui é... Agora tem internet, daqui um segundo já não tem mais E isso quando cai a internet, né? Porque geralmente cai energia, cai tudo Vou colocar a bancada pra upar Bom, eu vou arrumar essa base aqui por dentro Eu vou colocar o baú, vou colocar as coisas tudo Cama aqui por dentro Aí eu já explico pra vocês Com ela já com os baú, estante e tudo, tá? Bom, eu vou fazer a parede dupla, né? Pra quem não sabe fazer a parede dupla Você vai puxar 9 fundações Contando com essa aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pronto, puxou 9 fundações Você quebra 8, tá? Deixa uma pra trás ali, ó Quebra as outras 8 Aquela última você vai deixar pra trás E agora você vai ver Se eu subir aqui Que fica melhor pra explicar pra vocês, né? Pra quem não sabe fazer Aí você vai colocar Puxar a fundação triangular Na frente dessa fundação quadrada Aí você não precisa contar a fundação, tá? Você vai colocando até onde der Você vai colocando, ó Chegou aqui no final Você já vai perceber que ficou O espaço certinho de uma fundação quadrada Tá vendo? Agora ficou o espaço certo De uma fundação afastada, né? Que dê pra você fazer uma parede de dupla, né? Na base Depois você pode cobrar de novo Suas fundações aqui É só pra você puxar a fundação quadrada, tá? Depois você puxa Eu vou fazer em volta da base inteira, ó Beleza? Já fiz em volta da base inteira Voltei aqui com vocês Já arrumei a base por dentro Que também, galera, ó Explica pra vocês como é que funciona aqui, tá? Deu pra colocar aqui, ó 3, 5, 4, pequena Dá pra colocar a Forja grande, né? Se você tiver skin Aqui, galera Esses baú de baixo Você tem que colocar ele um pouquinho mais afastado, tá? Porque você consegue colocar as coisas dentro Em cima dos baú de cima Só que você não consegue tirar Então você sobe aqui em cima E aí você consegue mexer Os baú normalmente, tá bom? É por isso que os baú de baixo Tem que ficar um pouquinho mais afastado ali, ó Pra você subir em cima dele, tá? Subir embaixo dele não tem como, né? Pra gente, ó A cama também É bom você colocar a cama Sempre grifada aqui Junto com o gabinete Pro cara não entrar dentro da sua base E quebrar suas camas, né, galera? Principalmente em rack, né? Chega colocando bomba aqui Quebra suas camas Quebra tudo, né? Pronto, tá vendo? Você não consegue quebrar a cama, ó Só que tem que colocar no espaço certinho, né? E tá em horário de raio, galera, ó Tô no servidor mod Tá em horário de raio Eu consigo te quebrar, ó Tá vendo? Eu só não quebro ali Porque eu tô Com a cama grifada Debaixo do roof, tá? É um bug Que você faz aí, beleza? Vou virar de novo o gabinete, né, bem? Prontinho Tá aí Ficou uma base de dupla Agora a gente vai fazer A parte de fora da base, né? Já pra colocar a porta aqui também, ó Você vai nascer atrás da porta, tá, galera? O que fica ainda mais seguro Caso tiver rack dentro da sua base, né? Não tem perigo do rack Você nascer na cama Já morrendo pro rack Beleza? Vou sair pra fora aqui agora Agora eu vou rodear De porta dupla, tá, troco? É sempre bom você usar Porta dupla aqui Pra gente, ó Porque se você for Colocar a forja aqui Pro lado de fora O que eu sempre faço, galera Colocar a forja Pro lado de fora Pro lado de dentro Coloca refinadora De óleo Refinador de titânio Essas coisas Então aqui dentro dos roof Debaixo do roof Você coloca suas forjas Dá pra você colocar aqui Três, seis Nove, doze Vinte e uma forja pequena, galera Caso você tiver skin Da forja grande, né, galera Uma que parece uma refinadora Dá pra você colocar A forja grande também, né? O que é melhorzinho, né, galera É um pouco mais viável Porque ela queima mais rápido, né? E ela fica o dia inteiro Queimando, né, pra Shinovski Não é igual a forja pequena Que acaba o combustível da forja E ela para de queimar, né? Às vezes você tem loot pra queimar Mas não tem que Entrar no jogo Pra colocar combustível, né? Pra poder queimar, né? Pronto Vai só colocar roof normal Como se fosse fazer Uma base normal, galera Lembrando que dá pra dar Uma melhoradinha nessa base Também, né, tropa? Dá pra fazer ela Teto duplo Esse tipo de coisa Nessa base aqui Eu não vou usar Teto duplo, tropa Porque eu imagino Que use mais loot, né? Fica mais caro E fica cheio de bug, galera A base parede dupla É, teto duplo, né? Parede dupla Até que eu não falo nada Mais base com teto duplo, tropa Não dá muito certo, não O estilo de fazer o teto duplo, né, galera? Pra aqueles cantoneiras E cada cantoneira daquela É como se fosse uma parede Você vai sempre usar duas, né? E como você vai fazer teto duplo Você sempre vai usar muito Daqui lá, galera Em volta Quando você for fazer Na base inteira Agora você vai colocar a porta Vou colocar a porta Mas depois eu vou colocar a porta Troca Bom, eu vou colocar a porta e parede Depois eu vou ver Qualquer coisa eu quebrar a parede E coloca o porta Aí eu coloquei porta, galera Ali em volta, tá? Mas depois é É melhor colocar a parede mesmo, tá, tropa? Porque a área de PVP Não é ali A área de PVP É do lado, tá? E na parte de baixo também Ah, coloca a parede inteira No meio Coloca meia parede, né? Vou fazer dois teto Que fica bem mais barato Você fazer com meia parede Do que você fazer com Teto duplo, né, tropa? A meia parede você usa Se não me engano A metade da parede Pra você upar, né? Já o teto duplo não Teto duplo Cada meia parede daquela Você upa a mesma quantidade De uma parede normal Por mais que ela seja meia, né? Você upa Cada paredinha daquela Você usa a mesma quantidade Como se fosse upar Uma parede inteira Aqui também Agora você vai Colocar a parede dupla, né? Depois eu vou rodear De porta dupla de novo E como eu falei, galera É sempre bom usar A porta dupla Porque se você for usar A forja pequena ali É debaixo do roof A porta simples Vai atrapalhar você Passar por dentro Da forja, tá? Aqui eu deixei aberto Mas acho que é pra trancar Bom, vou colocar A porta dupla aqui de novo Sempre bom colocar Duas portas, viu, Pratinal? Se caso o cara Vim raidar pelas portas Fica a mesma coisa Que ele fosse raidar Pela parede, né? Não fica mais barato E porta sempre upada, né, Pratinal? Não adianta deixar A base de ferro E porta de ferro Se a sua base tá de ferro Sua porta tem que tá de steel E se a sua base tá de steel Sua porta é obrigatória E tá de titânio, né, bem? E a base tá de pedra A forja As portas tem que tá de ferro Beleza? É, agora é só colocar Esses roofinhos, galera Deixa eu colocar mais uma porta Acho que aqui já deu, né? Coloca esses roofinhos Mais pequenos aqui agora Não é o roof normal, tá? Aquele roof pequeno, ó Pronto, é isso Aquele de fazer teto duplo Pronto, tá vendo lá? Ficar o IPVP ali certinho Pra Shinovski Fica muito top, galera E essa base é linda, né, galera? Linda mesmo Eu achei que fosse até mais difícil Eu consegui fazer essa base aqui, galera Mas eu achei até fácil Esse modelo de base E é um modelo muito simples, né, galera? Uma base simples, simples Pra você entrar no frigor e fazer Não fica muito caro Se ficar, vai ficar no máximo aí, galera Uns 60, 70k de pedra Pra você upar, né? E aí é coisa de 40, 50k de ferro Pra você upar ela Uma coisa muito simples Muito boa, né, galera? Uma coisa muito boa A base é realmente muito legal Boa de segurar a raiz também, né? Pra você segurar o PVP ali, ó Trocar o PVP com os patinosos Que vêm te irritar aqui na base, né, bem? Aqui no meio dessas portas Você coloca um baúzinho com arma Esse tipo de coisa Então coloca uma porta aqui atrás, ó Coloca um baú com arma Embaixo lá você coloca uma cama também Caso você mata o cara Você nasce lá embaixo Já pega a arma rapidinho Já sai correndo Pronto Agora aqui na partinha Eu vou fazer a... Nossa, galera Na hora que eu upar isso aqui, tropa Eu tenho aquela skin de mato lá De capim, sei lá O que é aquilo Na hora que eu upar, galera Esse aqui vai ficar lindo, galera Vai ficar lindo Maravilhosa essa base Nossa senhora, galera Quero até ver Pronto Vamos sair daqui Lembrando que dá pra fazer Muro também, tá, galera? Ah, tropa Lá em cima que era a porta Eu tirei e coloquei A parede normal, tá? Aí aqui embaixo Agora você coloca sempre Quatro portas Pra chinos Aqui eu tinha colocado a parede Vou quebrar e colocar a porta Porque a área de PVP é embaixo, tá? Lá no que eu tinha pensado Que era em cima E aí embaixo É, pra chinos Sempre porta dupla, tá? E não esquece, pra chinos Pelo amor de Deus Não me deixa base Cheio de porta Sem cadeado, pra chinos Se você gasta 50 de ferro Pra você fazer um cadeado Não custa nada Tira a gabinete de ferro Tira a gabinete de ferro Tira a ferro do gabinete Deixa uma hora Se for possível Mas tira o ferro E faz cadeado, pra chinos Que mede cadeado nessas portas Agora aqui também, ó Tinha colocado a parede inteira É meia parede, tá, galera? No meio da meia parede Vai colocar um teto Pronto Deixa eu subir aqui Pronto, colocou o teto Agora você vai colocar aquelas O tetinho de meia parede, ó De fazer teto duplo Aquelas meia campeoneira, né? Essas que eu falo pra você A mesma quantidade que você usa Pra upar ela É a mesma quantidade Que você upar uma parede normal Por isso que você usar ela Pra fazer teto duplo É muito caro, galera Porque mesmo que ela seja meia Dá pra você upar Uma base inteira, né? Uma base inteira não Uma parede inteira, né, bem? Tatinho Tá falando coisa com coisa Pra chinos É, prontinho Acabei aqui Agora vamos olhar Espera amanhecer Vou mostrar pro lado de fora Pra vocês, troca Olha aí, ó Espera amanhecer Eu vou lá no gabinete Ver quanto que falta pra upar E aí a gente espera amanhecer Pra ver a base mais de dia, ó Tá vendo? 60k de pedra E 40k de ferro Galera Muito barata, tropa Olha isso Como é que ficou linda, tropa Essa skin Nossa senhora Olha essa skin Ficou linda, maravilhosa Colocar em cheio de rastrador Aqui dentro, ó O cara vai cair ali dentro Dá pra você guardar um L Também ali dentro Guardar alguma coisa Nossa, galera Ficou muito top Essa base ficou linda, maravilhosa Ficou mais bonita Do que a outra, né? Caraca, galera Vamos ver como é que a gente Vai chamar essa base A base mais linda do servidor É assim que se fala Caraca, galera Muito linda E é isso, galera O nome dessa base É lindeza Ah, o nome da base Agora é lindeza Bem a base mais linda do servidor Todo mundo se apaixona Olha isso, galera Tirar aquele printzinho De colocar de capa aqui, né, bem? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham entendido O modelo de base O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixe o seu like Valeu e tchau, obrigado Fui!